E aí galerinha massa, hoje eu vou fazer um videozão aí, fazendo painel blackout, tá ligado? Esse aqui é o modelo original, tá entendendo? Da minha moto Ele acende branco e os números pretos Quando eu fizer o blackoutzão aí, vai ficar tudo preto e só os numerozinhos brancos, tá entendendo? Eu vou fazer um videozão aí completo, mostrando a vocês O que falta aí, vocês deixem nos comentários aí que eu deixo pra vocês Aquele palhaço aqui me ajudando Ele levanta um pouquinho aqui E vem vindo assim devagarzinho Se não queimar o cristal aí, dá tudo errado Aí aqui você pode usar um cartãozinho de De crédito velho, qualquer coisa aí Tem que tomar cuidado pra não quebrar o vidro Galera tem que ter coragem aqui no negócio Galera eu vou adiantar o vídeo um pouquinho aí, com o negócio aqui também Devagar Aí galera, depois de duas horas aqui de mão de obra Agora ficou só essa cola, a gente vai ter que tirar E essa cola daqui Vamos tirar essas duas colas Vou tirar com álcool Se tem outro produto melhor, se tem outro produto melhor, não sei Mas eu uso álcool Não precisa ser álcool 70 Um vidrinhozinho de álcool Para o supermercado, no mercado não que eu quero Aí eu molho aqui Meu câmera meia, Felipe Palhaço foi embora E agora eu estou com outro aqui Ó Vai devagar porque O cristalzinho aqui é bem frágilzinho Entendeu? Nem pode molhar demais E nem pode apertar demais E nem pode apertar demais Para a cola sair Tem que ir devagarzinho Devagarzinho até Você vai passando álcool, você vai amolecendo E saindo Não adianta ter pressa Porque não resolve Pronto galera, agora vamos testar aqui Saber se deu certo Antes de montar Para não montar e dar errado Desse lado aqui Ficou o modelo original Desse lado aqui O blackout Agora galera É só montar E já era O blackout Se não está feito É isso aí galera Se gostou do vídeo Dá o like Se inscreve no canal Compartilha E deixa aí nos comentários O que foi que achou do vídeo aí E se faltou Explicar alguma coisa Pode deixar aí nos comentários Que eu Explico aí Olha aí Valeu galera Até o próximo vídeo Fui